Música Bom, voltamos nesse segundo bloco, tô aqui com o psicólogo André Ophels que a gente tá falando sobre o Natal, sobre as pausas, sobre aquela depressão depressão que a gente... Pode ser um momento de tristeza, né? Uma tristeza, de parada, de final de ano e realmente é quando as pessoas param que elas podem, né? Dezembro é um mês tumultuado, final de ano é um mês tumultuado e ela para, relaxa e... Então, aí tá uma coisa... E fica doente Exatamente, tem as pessoas que elas... Pecado Que elas ficam, por exemplo, elas tão no automático, tão sentindo o estresse do dia a dia que não se acostumaram a lidar com o de-estresse, com a pausa E aí o que que acontece? O que que eu vou preencher esse momento? E aí algumas das relações não se estabeleceram, né? Porque tem tanto a relação do sujeito com o trabalho, com as relações imediatas E tem as relações mais profundas, né? E as relações mais profundas, às vezes, demandam tempo E precisam ter tempo pra que as pessoas se comuniquem e conversem também, né? E se encontrem, né? Sim, e época de Natal também são os encontros de família que a gente tem, né? E muitas pessoas relatam problemas, né? Que evitam durante todo ano esse encontro e chega no Natal e é inevitável encontrar... Isso O pai, o irmão ou que tem algum problema... Alguma divergência Alguma divergência Alguma divergência E acaba aflorando Eu acho que isso também é um motivo de estresse, né? Saber que você tem que... Isso, exatamente O saber também que vai ter que... Encarar aquilo Encarar, vai ter que também... E aí tem uma coisa Tem aquilo que é saudável Que é o bem-estar, né? Do que o momento pode proporcionar Que é a parte filosófica do que é o Natal Do que é o... Da confraternização Da confraternização União da família Isso Tem essa parte filosófica que é importante E tem também o quanto de vezes que isso é praticado ao longo do ano, né? Tem pessoas que só vão se encontrar ali Exato E aí que habilidades sociais eles vão ter de lidar com esse evento Então tem mais isso Tem mais isso Com a própria habilidade do sujeito em lidar com a confraternização Lidar com pessoas diversas Lidar até com não fazer algumas coisas, né? Porque vai confraternizar Você não vai estar, por exemplo, numa dinâmica de correria Você vai ter que fazer algumas coisas mais devagar E aí tem pessoas que fazem as coisas pra se livrar dele Fazem rápido pra se livrar dele Então, o que que é a contemplação? É você conseguir estar ali e conseguir viver aquele bem estar O que é a falta? A falta é quando eu não estou naquilo Eu sinto falta de Vontade de Então, é atrelar essas duas construções De eu poder contemplar E poder demonstrar a minha vontade de estar ali, né? Tem um desejo de vontade de estar ali De eu me sentir pertencente àquela construção De poder confraternizar E tem a própria confraternização em si De eu estar ali De estar ali Então, e agora? Eu estou ali Como é que eu vou agir? Se eu tiver repertório Vai ser legal Agora, se eu não tiver repertório Eu vou estar presente com um monte de pessoas E não vou me sentir sozinho Vai se sentir bem estranho Exatamente E é muito comum É muito comum Pela ausência de repertório social Do sujeito não conseguir lidar com a presença das pessoas Então, as pessoas estão tendendo a Se isolar Se isolar E é mais fácil a pessoa sentir E nutrir sentimentos De pouca valia De pouca, por exemplo De não pertencimento à família De não pertencimento à família Pelo fato de não estar Por exemplo, integrada Não ter os mesmos Alguns movimentos Não ter a própria habilidade social De lidar com a confraternização E não ter aceitação também, né? Muitas vezes, né? Ou respeito necessário Dos gostos Exatamente E opções de vida, né? Exatamente Isso é importante E aí entra numa outra questão muito interessante Que a gente costuma falar Que é a questão da alteridade humana De eu conseguir conviver com o diferente Com o diverso Sem que eu me sinta mal Ou sem que eu julgue O diferente é o diverso Então é algo muito importante Nas relações humanas, né? Porque todo mundo é diferente Ou diverso em determinados níveis E o ser humano Ele quer ser aceito, né? Principalmente pelo núcleo familiar Tu trouxe mais uma coisa importante Para aquelas pessoas Que estão ali na mesa do Natal, né? Tem mais isso também Tem a necessidade humana De se sentir acolhido e aceito E nem sempre As pessoas que estão ali Estão integradas Estão dispostas a Exatamente Então tem mais essa dificuldade também Então Temos um Natal pela frente, né? Vamos nos preparar De muitas expectativas De treino de habilidade social Treino de habilidade social Não deixa de ser, né? Sim Mas André, vamos voltar lá Para as metas de 2024 Vamos, 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 vamos Pessoal em casa Vamos pegar uma meta Um objetivo Vamos trabalhar em cima disso Traçar um roteiro As pessoas falam Vamos definir Eu falo muito isso Sim Mas assim Vamos traçar um roteirinho De alguma meta Para 2024 Vamos supor Que não deu certo Em 2023 Já era uma coisa Que ela estava tentando Em 2023 Então ela vem já Com a frustração junto Ótimo Então, assim Que seja Emagrecer Aprender um idioma Aprender a dirigir Não importa Uma coisa que fez Em 2023 Não conseguiu Está frustrado Mas quer ainda Sim Então a primeira coisa É estabelecer uma meta realista Baseada o que? Em vários Pequenos passos Não Eu não vou subir Uma montanha amanhã Tá Eu vou subir Uma montanha Cada dia da semana Até que eu consiga Atingir O total da montanha Então eu vou Ficar atento Aos meus passos Está Estar consciente Do que realmente Eu quero Tá A prestar atenção Ao percurso Exatamente É uma boa definição Prestar atenção No percurso Ajuda muito Ao sujeito Pessoal Eu vou fazer a minha meta Tá Ótimo Todo mundo em casa Também faz a sua A gente tem 12 meses Para isso Ótimo Tá Então assim Ó Qual é o primeiro pit stop Ali Para fazer a avaliação Então Vários atalhos Vários atalhos Vários Vários distanciamentos Desse caminho Tá Que podem ser Outras outras coisas Que te chamam atenção Que fazem parte Da própria condição humana Ah Eu quero As distrações As distrações Um tempo Nada dá certo Várias tentativas Se ela consegue Validar os dados De realidade Porque eu posso Ter um ideal Ah Eu quero Atingir Algo Que é grandioso Se eu quero Atingir algo grandioso Talvez eu precise De mais tempo Talvez um ano Não seja o suficiente Dependendo do Que a pessoa Estabeleceu Como meta Talvez Precise mais tempo E baseando No que? Até no meu próprio esforço Entendendo que Se eu for me dedicar Exatamente Se eu for me dedicar Constantemente De uma forma Única e exclusiva Para aquilo Estou num trabalho Né? Estou num trabalho Quem é que estabelece Um trabalho Como meta da vida? Por exemplo No ano seguinte Eu vou trabalhar muito Pensando inclusive No que significa A palavra trabalho Né? Tá A etimologia da palavra trabalho É triparium É sofrimento? Aham Então Se você entender Que pensar Dá trabalho Que fazer as coisas Dá trabalho Trabalho Dá trabalho Dá trabalho Então se você estabelecer algo Que Ah eu gostaria Eu sinto desejo de Até o próprio significado Do movimento Que tu vai dar Ali né? Ah eu vou me movimentar Na direção Do meu objetivo Então quantas vezes Eu consigo me movimentar Eu tenho que ser honesto Comigo né? Tem que ser honesto Principalmente Eu tenho que ter um nível Tranquilo de honestidade E sinceridade comigo Se eu estabeleci essa meta Ah Eu consigo Sei lá X vezes por semana Ótimo Então eu vou Me organizar Nessas x vezes Da semana E eu percebo Na prática Que eu não consigo Essas x vezes por semana Eu preciso reduzir E tudo bem E tudo bem E eu preciso estabelecer Reestabelecer O meu resultado Lá no final Porque se eu me estabeleci Algo fechado Ah do tipo Ah então eu tenho Um ano Para concluir essa etapa Tá eu tenho alguns Eu tenho o tempo necessário Para concluir essa etapa E não preciso ter prazo De validade Para tudo Preciso Não Não Verdade Então é isso também Então ser mais flexível Com a gente mesmo Ser menos duro Menos duro Menos rígido Exatamente Então uma das coisas Importantes É saber se você está Sendo duro Ou rígido contigo Aham Então além de Estabelecer metas A curto e médio No prazo E sentir cada passo Que você dá Uhum E prestar atenção No caminho Uhum E mudar a rota Se for preciso É isso aí Tu percebe Parece simples né É Mas não é No dia a dia Fica complicado Se fosse simples Tinha muito mais gente Realizando coisas né Exatamente Eu acho que Eu acho que tem um pouco De tudo que você falou André Um pouco de disciplina Uhum De bom senso Sim De flexibilidade Né E eu acho que Então assim Talvez De três em três meses Fazer uma boa avaliação Ver o que percorreu Né Isso E sentir né Poxa Eu estou me sentindo bem Ou não precisar estabelecer Um prazo de validade Ah no ano de 2024 É Não Na minha vida Na minha vida Então Ou também De repente No final de cada mês Uhum Fazer uma retrospectiva Né Mais suave Ou sentir a cada dia Que você está Tranquilo O quanto que tu avançou É O quanto que tu saiu do lugar É Porque a meta de muita gente É ter paz Isso é diário É Minuto É por minuto Inclusive É um treino por minuto Por minuto Então André Deixa então Teu recadinho Para 2024 Já Que vocês estabeleçam É Sempre metas Interessantes Que façam Principalmente sentido Para vocês No campo Da própria vida Não De um ano Ou de outro Mas da própria vida André Muito obrigada Pela tua presença Né E E pelo ano De 2023 Aqui compartilhando Toda a sabedoria Com a gente Muito obrigada Agradecemos também Bom O programa de hoje Vai ficando por aqui Até a próxima terça-feira Às 20h30 Aqui Na TV Galega A imagem da cidade Desejo a todas Uma semana Com muito sol Badoque das antigas Há 25 anos Servindo a sua família Almoço E marmitex De segunda a sábado Das 11h Às 14h E todas as quintas-feiras No almoço Tem uma deliciosa Feijoada Na parte da noite Venha saborear Um delicioso Sushi Com ingredientes Frescos E de qualidade Lanches Recheados E petiscos Lugar perfeito Para o seu Happy Hour Ou jantar De segunda a sábados Às 18h30 Às 23h30 E pra você Que não quiser Sair do conforto Do seu lar A boa notícia É que tem delivery Badoque das antigas Rua Almirante Barroso 1302 Vila Nova A importante O que o Abertura 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 Tchau, tchau.